Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maria Serqueira, este é o canal Ama a Natureza. Se você chegou aí agora, então já se inscreve, dá o teu joinha e dá uma olhada nas playlists, porque o canal tem um foco em plantas medicinais, com receitas, com plantas e alimentos, receitas que têm ajudado na cura de muitas doenças, receitas naturais, com chá, suco e também, gente, plantas ornamentais, tudo relacionado à natureza está aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma planta muito rica, muito rica, que ela é um dos melhores antibióticos vermicidos do mundo. Qualquer tipo de verme, qualquer tipo de infecção, essa planta cura, gente, é o mastruço. Aqui no interior do Nordeste, nós não nos preocupamos em chamar o nome certo. Nós chamamos de mastruz. Mastruz. O mastruz, essa riqueza aqui, esse aqui, trouxe lá da rua. Ele nasceu lá num canteiro e eu peguei um pezinho, olha como ele já cresceu. Isso aqui tudo é semente, isso quer dizer que eu vou ter bastante. O mastruz, se você é vítima de acidente, de qualquer coisa, que o teu sangue ficou coagulado, com aquelas manchas pretas, ou você tem aquele problema de sair aquelas ronchas pretas na pele. Então, esse é o remédio. Você bate. Problemas de verme, aneba, lombrigas, qualquer tipo de verme. O remédio é esse aqui, gente. Gastrite, úlcera, infecção no intestino, falta de apetite. O remédio é esse aqui. Você pega a quantidade de folha que você achar melhor e coloca, porque não tem contraindicação, e coloca num copo com leite e toma, bate e toma em jejum. Para combater vermes, principalmente a ameba, você toma por 15 dias um copo de leite gelado, bastantes folhas de mastruz e um dente de alho. Pode ser para adulto ou para criança, gente. Para qualquer tipo de inflamação. Para qualquer tipo de inflamação. Principalmente para quem foi vítima de algum acidente, está com perna quebrada, braço. Qualquer problema, onde o sangue está coagulado, né? Então, esse é o remédio, gente. Mastruz. E ele serve para muitas coisas, além de deixar sua pele bem limpa. O meu aqui está toda uma semente. Ele invadiu aqui a minha horta, impediu de nascer os meus coentros, prejudicou um pouco os meus covos, mas é por uma boa causa. Ter um pé de mastruz desse é uma benção. Ó, tá bom? Compartilha esse vídeo e mostra para as pessoas que estão com problema de menino aí com verme. Ah, se você tem problema com leite, se é alérgico, a lactose, bate com água mesmo. Pode bater com água. Isso aqui é uma benção para tudo. Isso aqui é um antibiótico, um antivermicida maravilhoso. Vermífero... Vixi, não aceito falar. Vermífero... Ai, gente, Deus seja louvado pelo Mastruz. E por você que está assistindo o meu vídeo, Deus te abençoe.